Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que são melhores e mais divertidos se você jogar no modo difícil. Óbvio que cada um joga da maneira que quer, e eu sou um cara que a maioria dos jogos, por incrível que pareça, eu jogo no modo de dificuldade normal, a não ser quando o jogo é construído para ser difícil mesmo. Mas tem alguns jogos que eu confesso que quando eu joguei de novo numa dificuldade mais elevada, eles me deram uma experiência até mais interessante e agradável. E vamos falar desses jogos aqui, certos joguinhos aí que valem a pena o teste no difícil. E não precisa ser no mais difícil do difícil, apenas aquele acima do normal, sabe? Ele já fica diferentinho para você jogar e não fica impossível não. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar com um que é muito legal e que você vai ver muitas pessoas na internet falando para você jogar no mais difícil, que é o Jedi Fallen Order. Ainda mais se você foi de gameplay de jogos como o Sekirinho, que é um tanto difícil, é um pouquinho, né? Filha da mãe desse jogo. Você vai para o Jedi Fallen Order e você quer uma experiência de Star Wars com uma pegada Sekiro mesmo, você coloca no modo um pouquinho mais difícil que ele vai te dar um saborzinho de felicidade. Ou não tanta felicidade, porque vai ficar mais difícil. Mas enfim, o Jedi Fallen Order é um jogo que ele começa um pouquinho difícil no normal, mas depois ele vai ficando tranquilo. E você, aumentando essa dificuldade, deixa ali uma experiência bem diferente, mais cadenciada ainda, mais estratégica para você lutar com os inimigos. Você pensa mais como um Jedi, vai, vai, romantizei o bagulho. Mas realmente é uma experiência diferente e é legal de jogar, né? Não fica frustrante assim, né? Óbvio que você vai ter uma tentativa ou outra, vai ter momentos ou outros que vão ficar ali, e você vai dar uma leve dificuldade, né? Vai dar uma leve frustradinha, mas no geral é uma experiência gostosa de jogar e vale bastante a pena. Outro jogo que muita gente reclama do seu combate por ele ser simples demais é o The Witcher 3. Mas se você elevar isso para o hard, isso começa a mudar. Alguns até recomendam você jogar no hard do hard, que é o Marcha da Morte, e falam que é uma experiência muito melhor. Eu confesso que eu fiquei mais frustrado do que animado de jogar o Marcha da Morte, porque é realmente bem apelativo. Mas no difícil, você começa a utilizar mais ferramentas que o jogo te proporciona. Ele dá uma boa apimentada para o jogo. Se você não é um cara muito entusiasta ali de fazer poções, alquimias, explorar algumas das mecânicas que o jogo te dá, você jogando no normal, você realmente não vai usá-las. Você, pouquíssimas vezes, você vai usar ali, ou vai querer usar, se você não gosta, alquimia. E você nem precisa, no normal quase, utilizar ali e fabricar poções. Já no difícil, você vai ver a situação de uma forma um pouco mais diferente. Você vai ter mais estratégia, você vai fazer mais uso dos sinais, você vai estudar fazer builds melhores por personagem. E o combate não vai ficar só aquele esmaga-botão simplão que muitos taxam o The Witcher 3. O combate dele, sim, é simples mais nas dificuldades mais elevadas. Você usa muito mais das mecânicas que o jogo te proporciona usar. Algo que, no normal, elas acabam sendo até bem opcionais. Então, é bem interessante também o The Witcher 3, no mais difícil. Não precisa ser no Marcha da Morte. Só entre ali o normal e o Marcha da Morte, o dificinho, que é o bônus, alguma coisa, já tá valendo. Skyrim. Skyrim é um jogo que, ele começa até um pouco difícil, eu acho. O início do Skyrim, dependendo da dificuldade, às vezes o jogo já seta numa dificuldade um pouquinho alta, ele começa até um pouquinho difícil. Mas o Skyrim é um jogo de tantos caminhos, artimanhas e builds e formas de você ficar poderoso que depois, né, se você tá seguindo alguma build bem feita, uma buildzinha que deixa seu personagem forte, você não tá jogando ao deus do Ará ali, o jogo vai começar a ficar chatinho porque vai ficar muito fácil. Você pega aquele sneak que você dá 3x de dano, você derrota quase todos os inimigos, até dragões, né? Você x-a os dragões com um hit, às vezes. Você começa a falar, putz, tá meio bobo, né? E aí você começa a aumentar as dificuldades do Skyrim. O Skyrim, né, inclusive, a galera começava a ficar tão poderosa no jogo que, em atualizações futuras, eles adicionaram o modo lendário ali que deixava o jogo ainda mais difícil ainda. E, dependendo da build, você consegue superar o modo lendário bem tranquilo. Então, é um jogo que você vai começando a ver a facilidade chegando porque você vai ficando muito poderoso pra aquele mundo e você se vê forçado a aumentar a dificuldade. E se você não faz isso, faça, porque a gameplay fica muito mais divertida por mais que você foque em build de deixar o personagem muito forte. E aí, né, isso vai acompanhando o jogador. Outro jogo aqui que nós temos, o recente God of War Ragnarok, mas eu acho que isso vale pra, literalmente, quase todo God of War, cara. O jogo dá uma renovada quando você joga nos modos de dificuldades mais altos. Os mais antigos, se você manja dos combos, mano, o jogo chega a ficar fácil, por mais que você jogue em modos extremamente elevados. E o God of War recente, o Ragnarok, se você é aquele jogador que explora tudo conforme você joga, o modo normal vai ficando pra trás, vai ficando fácil. E aí você começa a sentir, você fala, pô, eu tô explorando tanto, tô evoluindo tanto o meu personagem que tá tranquilo, tá ficando muito tranquilo. E às vezes você termina o jogo e ele terminou com uma dificuldade muito baixa. Então, vale a pena, você tem uma abordagem, mesmo na primeira gameplay, se você ainda não jogou, vale a pena, tá? Você não precisa zerar pra jogar no difícil. Mesmo na primeira gameplay, às vezes é divertido tu jogar. Agora, forma difícil, ele te dá formas diferentes, você aborda os inimigos com uma forma mais assim, você respeita um pouco mais os inimigos do jogo, né? Você fica mais estratégico, você fica mais atento. É uma forma de gameplay um pouquinho diferente do normal, que você fica muito mais relaxado. E é legal também pra caramba jogar nos modos mais difíceis. Esse aqui, né, é uma leve trapaceation que eu dei aqui, porque ele é um jogo que você tem que aumentar a dificuldade, ele tem que ficar nos modos mais difíceis, senão, mano, o jogo perde a total graça, que é o Diablo 3. Pois é, o Diablo 3 é um jogo de RPG, e o foco dele, né, é você derrotar monstros, fazer as quests, e, consequentemente, você ficando mais poderoso. E o jogo, ele tem muito conteúdo depois que você zera, que você vai ficando muito forte, superando muitos desafios. Pois é, o Diablo 3 vai dos modos fácil, né, difícil, difícil 1, tormenta, vai até tormenta 16 o bagulho, né? Bagulho fica difícil pra chuchu. Mas, é necessário você fazer isso, até porque você vai dropar itens melhores, você vai ficar mais forte, né, dropando esses itens melhores, e, consequentemente, aquele nível que você tá, começa a ficar chato, sem graça, e muito easy, muito easy, né? Se você joga com amigos também, né, eu tava jogando Diablo com amigos, ficou muito mais divertido, demorado fica, mas ficou muito mais divertido a gente jogando nos modos mais difíceis, conforme a gente ia aguentando, a gente ia aumentando, a não ser que chegasse num momento que ficava muito impossível, né, e a gente dava uma baixadinha. Mas, sempre já jogando nas dificuldades mais elevadas. Isso dá uma diversão maior pro jogo, jogando em co-op, e também, né, você necessariamente precisa jogar nos mais difíceis, se você tá criando um personagem de season, ou um personagem normal, por exemplo, tá? E, é bem divertido, porque você começa a se sentir que seu personagem tá evoluindo mesmo, pô, você aumentou pro modo, você tava apanhando, aí depois você ficou mais forte, você mudou, você viu, putz, tô derrotando os inimigos com golpe, no modo que eu tava apanhando. É satisfatório demais. Nós temos aqui o Ni No Kuni 2, ele é um JRPG, né, e é um combate de ação, inclusive, pra muitos que tem o medo do, oh, meu Deus, o fantasma dos jogos de turno, esse aqui é um jogo de ação, ele é bem divertido, bem interessante, mas no lançamento, uma das maiores reclamações por parte dos fãs, era que o jogo tava muito fácil. Ele dava uma leve guinada na dificuldade, um pouquinho mais lá pro final, mas no geral, sim, né, se você for desconsiderar os inimigos opcionais que eles eram feitos pra serem mais difíceis, no geral, o jogo, ele é bem facinho, aí você quase não tem muita dificuldade. E acabou que, depois de, acho que, dois, três meses que o jogo saiu, eles lançaram uma atualização, um update, que adicionava, sim, um modo mais difícil pro jogo, eu acho que é o modo mais difícil do difícil, mas enfim, vale a pena, então, esse jogo, se você um dia for jogá-lo, pegaram e jogar eles logo no hardzinho, que eu acho que é uma experiência melhor. Ainda mais se você veio do Ni No Kuni 1, que é um jogo bem difícil. Eu estranhei, porque o 1, ele é punkzinho, tá? No começo, você sofre pra caramba. E aí, no 2, o negócio descarrilhou pra baixo na dificuldade, eu não entendi muito bem. Então, se um dia for jogar Ni No Kuni, recomendo jogar no hard, eu acredito que a experiência vai ser mais divertida. E para finalizarmos, agora com a série aí, e a Playstation agora provavelmente vai começar a vender muito The Last of Us Part 1, que é o remake, ou se você gosta muito, tá vendo a série, fala, pô, vou rejogar, eu acho que a melhor forma é jogar no hard. Ainda mais se você for rejogar, por mais que você já tenha jogado muito tempo atrás. Por quê? O The Last of Us é um jogo de sobrevivência, de certa forma, é um jogo que é um mundo difícil por si só. E você jogar nos modos de dificuldade mais elevado, no hardzinho ali, ele vai te dar uma boa experiência de você estar dentro daquele mundo. Não é um mundo fácil, sabe? Você vai utilizar mais recursos, você vai pensar mais nos seus recursos, e você vai abordar o jogo de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais estratégica, você vai tomar muito mais cuidado, os inimigos ficam mais agressivos, você tem menos munição, por exemplo, e aí dá uma pegada muito boa. O The Last of Us, eu joguei todos no normal depois que eu fui testar os modos hard, mas eu confesso que eu acho que até se você nunca jogou, vale a pena você testar sim, jogar nos modos mais difíceis, ele não é algo muito absurdo não, e dá uma vibe interessante para o jogo. Então aproveitando o hype da série aí, que eu sei que muita gente vai voltar, ou muita gente vai começar a jogar, recomendo o teste aí, jogar logo no hard. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau.